O foco no campeonato cearense e a busca do tetracampeonato está a todo vapor. O Ceará Futsal volta a jogar pela competição estadual nesta sexta-feira diante do Gijoca e além de já ter vaga garantida nas quartas de final, busca agora a liderança geral da primeira fase. Destaque importante para o camisa 99 da equipe, o pivô Erverson que já marcou sete gols no campeonato. Nossa equipe está preparada, apesar do revés que tivemos na Liga Nordeste, nosso foco continua, o tetracampeonato está de pé e tenho certeza que a gente vai dar o melhor em busca desse tetracampeonato. Além de colocar a bola na rede várias vezes no campeonato cearense, o pivô do Vozão é um dos artilheiros do time na temporada com 17 gols. No campeonato cearense a gente vem em um bom momento, viremos de quatro vitórias seguidas, mas vamos para esse jogo agora de Gijoca, valendo a liderança, o foco continua o mesmo e se Deus quiser vai dar tudo certo. Questão de posicionamento, eu vi me dedicando bastante e me preparando para esse momento, mas eu acho que o mais importante é tentar ajudar o máximo o grupo. Em relação à comemoração, vem desde 2011 quando eu jogava no Floripa, meu filho fazia o Hulk do lado de fora, eu comemorava com ele, hoje o Everton tem 13 anos e aí o meu outro filho agora o Enzo, toda vida que eu faço ele corre para a grade, a gente comemora junto e eu gosto disso, a torcida aderiu e graças a Deus vem dando certo. A bola vai rolar nesta sexta-feira às 8 horas fora de casa com transmissão exclusiva no YouTube Gijoca Futsal.